Fala aí pessoal, tudo beleza? Sou Joel Kohlmann e hoje eu vou ensinar pra vocês a tocar a música Romaria em fingerstyle guitarra. Faz umas duas semanas atrás eu tinha colocado essa música, postei ela no instagram, naquele esquema de um minuto do vídeo do instagram, e só que deu um resultado interessante assim, até porque é música instrumental a gente não espera às vezes que vai dar tantas visualizações e tudo, e o pessoal gostou bastante. Então nada mais justo do que eu ensinar a vocês como que eu fiz essa versão, que na verdade eu devo ter feito por volta de 95, se eu não me engano, faz muito tempo já, mas de qualquer maneira eu vou retribuir o carinho de vocês aí pelas curtidas e compartilhamentos e tudo mais, ensinando a tocar essa música, como que eu fiz ela. Bom, a música normalmente está em ré maior aqui, então por exemplo eu começo, se eu fosse cantar, é de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Então o que acontece no fingerstyle guitarra? Você pode ter duas opções, a mais fácil é quando a melodia ela está dentro dos acordes que você está tocando. Ou seja, aqui é a melodia da música, né? É de som e de pó, o destino de um só. Casualmente ou não, esta melodia ela está bem dentro do acorde de ré maior, que é o acorde que eu uso para fazer a música, para o início da música, né? Então o que eu fiz? Eu peguei meu dedo 3, que está marcando aqui, tocando a nota ré, né? Segunda corda, terceira casa, e fiz o seguinte, ó, no é de sonho, porque assim ó, no fingerstyle guitarra você tem que ter uma sílaba para cada nota praticamente, porque você está, é, a grosso modo você está cantando a música em forma de notas musicais, né? Então aqui eu fiz o seguinte, dedo 3, né? Na segunda corda, terceira casa, é, de, então esse é, de, do é de sonho e de pó, né? É, de, primeira corda solta, sonho, o sonho, a minha nota é Fá sustenido, da primeira corda, então eu faço aqui um ré com sétimo maior, então a primeira coisa é isso aqui, ó. Eu aproveito o ré com sétimo maior, que tem aqui o Fá sustenido, e esse Fá sustenido é parte da melodia da música, certo? Então eu estou tocando, é, de, então até agora eu toquei, segunda corda, com o dedo 2, né? Ré com sétimo maior, é, de, pó, esse E de pó, dedo 4, segunda corda, quinta casa, né? E, de, aí eu venho para o dedo 2, nota é Ré, na minha terceira casa, segunda corda, E, de, pó, o pó é um sol com sétimo maior, ó. Então até agora eu tenho... Dedo 4, dedo 4, dedo 2, sol com sétimo maior. O, des, ti, no, des, sol. Mesma coisa, ó. Essa é a melodia. Só que eu vou tocar. Dedo 4, dedo 2, na segunda corda, né? Segunda corda, primeira solta. Dedo 4, segunda corda, quinta casa. Dedo 2, segunda corda, terceira casa. Sol com sétimo maior. Então, basicamente, o início dela, você tem a melodia perfeita dentro do acorde, que é uma das coisas mais legais. É por isso que tem músicos aí de fingerstyle, que tem 50 vídeos no YouTube, porque pegam músicas em que a melodia, ela está já dentro do próprio acorde. Fica muito mais fácil de você fazer as suas músicas dessa maneira em fingerstyle guitar, né? Nesse gênero de música, que nada mais é do que um violão clássico disfarçado aí, abrangendo um novo tipo de repertório. Basicamente isso. Fingerstyle guitar, ele, na verdade, ele é um violão clássico, com músicas mais atuais, ou músicas que não fazem parte dos períodos barroco, clássico, enfim, né? Peças que você estuda novo ao longo clássico, tá? Então, aqui, ó. Dedo 4, dedo 2, sol com sétimo maior. Agora vem uma coisa um pouco diferente, tá? Dedo 7, sol com sétimo maior. Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo Então, aqui, ó. Perdido em pensamento Esse perdido Eu tô ouvindo com o dedo 4 Na primeira corda do violão, sétima casa Dedo 2 Quinta casa, né? Do violão, primeira corda ainda Então, do dedo 4 eu venho pro dedo 2 Primeira corda, né? Sétima casa, quinta casa Mesma coisa aqui, ó. Sétima casa da segunda corda Quinta casa da segunda corda Então, perdido em pensar Esse pensar, né? O dedo 2, ele veio a ser o meu dedo guia Que muita gente estuda lá no violão clássico, né? A gente sabe que pra tocar as músicas um pouco mais complicadas E tudo que exigem velocidade Você precisa sempre também ter um dedo guia, né? Ou, não só pra velocidade Mas pra ele guiar o restante dos dedos, tá? Dedo 4, dedo 2 Dedo 4, dedo 2 Dedo 2 foi meu dedo guia Si menor Então, aqui no si menor eu tô tocando simplesmente o acorde Basicão mesmo, ó É... Polegar aqui na quinta corda, né? Aí a segunda corda E terceira Um dedilhado comum, ó Esse acorde bem bonito aqui Na verdade é um fasstenido, tá? Só que daí eu vou pegar a melodia na primeira corda Só que daí eu vou pegar a melodia na primeira corda E aí eu completo a peçana Então até agora nós temos Se menor Se menor Aí agora eu... Alô Essa parte Isso aqui não existe na música Tá? Simplesmente eu coloquei, mas não... A música mesmo tem essa parte aqui, ó Segunda corda solta Depois segunda corda, é... Segunda casa É de lá O laço é o dedo 2, de laço, na verdade, não é nota lá É de lá 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 Sui E de nó Voltei com o dedo 1 na segunda corda, segunda casa Segunda corda solta Nó O nó tá na primeira corda do Mi maior É de lá Sui De nó Tem uma aqui, ó É de lá Sui De É de lá Lás E Di Esse E de, né? E de nó Que vem depois, né? É de lá Dedo 1, então Segunda corda solta Dedo 1 Segunda corda, segunda casa Lás E Di E Di Nó E Segunda corda, segunda casa E Di Segunda corda solta Nó O nó é a primeira corda solta do Mi maior O nó é a primeira corda solta do Mi maior, né? Di Gi Bi R G Ló Ló D G Beira Esse é de gibeira? D Gi D Gi Segunda corda Nota ré aqui, segunda corda, é a terceira casa D Gi Primeira corda solta D Gi Bi R Gi Então aqui, ó Fiz um Si menor Levantei o dedo 1 E dei lugar pra nota Mi Né? Primeira corda, segunda corda, só que essa primeira tá solta agora Mi maior Dessa Vi O Vida tá na segunda corda Vida Sem menor Segunda corda solta Com Brida agora, vem, né? Com Brida Fá Senido Vai, vai Ah, só Ops Aqui, ó Então, de novo Segunda corda Segunda corda solta, né? Então, a segunda corda, segunda casa Fá Senido Segunda corda solta Fá Senido É praticamente uns 80% da música pronta Certo? Então, a única coisa que você vai cuidar Você pode fazer um arranjo um pouquinho mais Deixar soar mais, ó Mas o que eu quero que vocês entendam É que os dedos, eles caem certinho, tá? No acorde, ó Preparia Dedo 2 Dedo 4, 2, 4, 2, 2 Aqui na nota Ré Segunda corda solta, segunda corda, segunda casa, terceira casa, segunda corda Aqui eu tô fazendo slidezinho, ó De novo, o dedo 2 é o dedo guia B menor Segunda corda solta Opa, mi maior Tá? Então, já vamos agora pra segunda parte E aí, rapidinho, a gente encerra ela Tá? Depois eu vou ver se faço uma tablatura Pra ficar mais fácil pra vocês Mas quem já puder ir treinando com isso Espero que tenha ficado um pouquinho claro A posição dos dedos aqui Eu queria que daí vocês fossem fazendo videozinhos aí E fossem colocando aí nos comentários Aí a gente vai discutindo como melhorar e tudo mais, né? Esse arranjo não é definitivo Eu fiz ele em 95, se eu não me engano Então ele pode sofrer melhoras, vamos chamar assim Beleza? Então vamos pra segunda parte agora Obrigado 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 Obrigado